Olá, bom dia, eu sou a Patrícia de Paula e o boletim Tempo desta quarta-feira, 5 de setembro, já está no ar. Duas pessoas foram assassinadas e outras duas ficaram feridas na tarde desta terça-feira no bairro da União, zona centro-sul da capital. Segundo a polícia, a suspeita é de briga entre facções criminosas. As execuções aconteceram no segundo piso desta casa, na rua São Brás, do bairro União. Segundo vizinhos, as vítimas moravam há pouco tempo no local, que era alugado. De acordo com testemunhas, os criminosos chegaram em um veículo branco, dois desceram do veículo e invadiram a casa onde estavam as quatro pessoas. Todos foram alvejados a tiros, dois morreram no local. Morava numa residência, num quarto, quatro pessoas, tinha dois casais. Entrou dois cidadãos que vieram numa ideia sem placa e alvejaram os mesmos aí. Veio a obra de um casal, tem um no 28 de agosto e outro que acabou de levar. Os que morreram foram identificados como Guilherme de Souza, de 17 anos, e Vanessa Cristina Castelo Tabosa, de 30. Outras duas vítimas também foram alvejadas. Cláudia Daiane de Souza Araújo, de 27 anos, foi atingida no braço, nádegas e ombro. Ela passou por cirurgia. Júlio César Ferreira dos Santos, de 18 anos, foi atingido por cerca de 10 tiros. Os disparos acertaram tórax, pernas e braços da vítima. Ele se encontra na UTI em estado crítico. Os dois sobreviventes receberam atendimento no hospital, 28 de agosto, também na zona centro-sul. O crime segue sob investigação da Polícia Civil. Que coisa, hein? Vamos ao interior do estado, porque em Parintins, os professores se preparam para uma manifestação para cobrar o repasse dos recursos do Fundeb. O repórter Tadeu de Souza acompanha tudo. É com você, Tadeu. Patrícia, nós estamos aqui na Praça da Liberdade. O nome já diz tudo. Acompanhando a concentração dos professores para a manifestação contra o governo do estado. As faixas estão aqui. Fundeb, educação de luto por dignidade, valorização e transparência já. Transparência na prestação de contas do Fundeb. Professores estão chegando, ainda tem um número pequeno. Eu vou conversar com a professora Keila, que é da Comissão de Mobilização. Professora, a concentração daqui sai encaminhada. Sairemos do nosso grande buzinaço em reivindicação pelo nosso Fundeb. Queremos a transparência do recurso do Fundeb aplicados na educação. 379 milhões estão aí ocultados e não sabemos onde. Vale lembrar, Patrícia, que foi daqui de Parintins que partiu a primeira mobilização que deu início, a grande manifestação para a reposição salarial da categoria. Direto de Parintins, para o Boletim Tempo, informou Tadeu de Souza. Fundeb, já! Muito obrigada, Tadeu. Um grande abraço a todos de Parintins e até que enfim, gente. Mais de 812 classificados do concurso da Suzã de 2014 foram nomeados. A lista com os nomes foi publicada ontem à noite no Diário Oficial do Estado. Desses, 227 são para atuar em unidades de saúde de 22 municípios do interior e 452 na capital. Finalmente, os motoristas que vão passar ao Sambódromo hoje, sexta-feira, é bom ficar atento, hein? Porque em algumas ruas vão ser interditadas por causa dos desfiles cívico e militar. Nos arredores do Sambódromo, onde vão acontecer os tradicionais desfiles militares, nos dias 5 e 7 de setembro, trânsito alterado. O Instituto Municipal de Engenharia e Fiscalização de Trânsito Manaus Trans vai atuar nos dois dias dos desfiles, com agentes monitorando o trânsito, a entrada e saída de pedestres e também a passagem dos moradores aqui da área do Sambódromo. Para cada dia, um esquema de interdição diferente. Avenidas movimentadas como a Constantino Nery, a Pedro Teixeira e a chamada Avenida do Samba terão novas rotas. Dia 5, as principais interdições serão na Avenida Pedro Teixeira, entre a rua Francisco Aurelano e Constantino Nery, a Lóris Cordovil, entre o SPA da Alvorada e também entre a Constantino Nery, a Alameda do Samba e Belmiro Vianer. Dia 5, estaremos com 38 agentes de trânsito no perímetro para garantir um pouco mais da segurança de todos. No dia 7, a interdição se dará às 5 horas da manhã, na Constantino Nery, nos dois sentidos da Constantino Nery, entre o Viaduto de Flores e a rua Pará. Também uma outra interdição na Lóris Cordovil, em toda a sua extensão, desde o SPA da Alvorada até a Constantino Nery, Pedro Teixeira, a Alameda do Samba e Belmiro Vianês. Segundo a Polícia Militar, cerca de 30 mil pessoas devem prestigiar os dois dias de desfiles no Sambódromo de Manaus. Foi mais 180 refugiados venezuelanos desembarcaram em Manaus. Esse é o terceiro grupo trazido por um programa do governo federal. A expectativa é que mais grupos cheguem na capital nos próximos dias. Esse é o terceiro grupo que desembarca em Manaus pelo programa de interiorização de refugiados. É uma parceria do governo brasileiro com o órgão da ONU para refugiados e apoio da prefeitura. Dessa vez, mais 180 foram trazidos para este abrigo na Zona Leste. O programa de interiorização, muito rapidamente, vai atingir um total de 2 mil pessoas, o que significa que essas vagas foram abertas nos abrigos em Roraimas e mais pessoas foram retiradas das ruas lá. Existem outros grupos que estão sendo discutidos em coordenação com o governo federal e outras agências das Nações Unidas e as autoridades aqui de Manaus também do estado para permitir a interiorização de outros grupos. Aqui ficarão por um bom tempo. Se depender do Eduardo, que foi mecânico na maior estatal de petróleo da Venezuela e fugiu em junho para o Brasil com a família, voltar para o país nunca mais. Não penso, volvei atrás, não penso. Penso que me sigam estudando aqui e eu conseguir um bom emprego, para dar-lhes uma boa vida. O local tem capacidade para 200 refugiados. Foi dividido em pequenos quartos com beliches e ventiladores. Cenário bem diferente de quando os índios venezuelanos da etnia Uaral se alojaram aqui. De janeiro a junho deste ano, 4.700 venezuelanos desembarcaram em Manaus, segundo a Polícia Federal. E a principal porta de entrada para eles é aqui, a rodoviária. E diferente daqueles que são trazidos pelo programa de interiorização do governo federal, quem chega por aqui não tem direito a abrigo. Fica assim, ao relento. A Prefeitura estima que Manaus tem recebido 350 venezuelanos por dia. Os três abrigos administrados pelo município estão lotados. E se não houver ajuda dos governos estadual e federal, a situação vai ficar difícil. O governo federal nos trouxe essa dificuldade. Hoje a cidade de Manaus não tem a capacidade de receber todos. Então a gente recebe o que é possível. É como diz o prefeito, nós fazemos o que é possível fazer. O que nós não podemos? Nós não podemos, em hipótese nenhuma, estrangular a cidade para desenvolver esse trabalho. Nós estamos fazendo dentro das nossas possibilidades. Bom, e nós vamos conhecer agora um projeto realizado três vezes na semana, dentro de um abrigo da zona centro-oeste da capital. São crianças e jovens com necessidades especiais que praticam jiu-jitsu. É um esporte aliado à inclusão social. O convite já estava com hora marcada. Agora resta colocar o kimono. E quem disse que ele precisa de ajuda? João Vitor não é o único especial aqui por este tatame. Há também outras crianças com necessidades especiais. O professor deles é este homem, que decidiu compartilhar gratuitamente um pouco da experiência. É muito satisfatório, né? Porque a gente vem para ensinar, mas acaba aprendendo com eles, né? Principalmente com as crianças especiais, né? A gente aprende muito todo dia aqui. E aqui ninguém faz corpo mole, não. O treino é igual para todos, ainda mais em época de campeonato. O projeto existe há dois anos. Aqui todos aprendem o conceito do respeito e também da disciplina. Para esses jovens e crianças, o jiu-jitsu é mais do que um esporte. É uma forma de diversão. Como é que tu descobriu esse projeto, Carolina? Foi o professor que me chamou para fazer. Estou muito feliz em fazer. Está preparado para os próximos campeonatos aí na tua categoria? Sim. Eu gosto. Eu gosto muito de treinar. Vai treinar para conseguir medalha? Uhum. Sigo. Ganhar de novo. Luiz Felipe mostra com orgulho as medalhas que já conquistou na modalidade. O que você pretende a partir de agora? Quem ganhou lá fora. Quem quiser ajudar nesse projeto doando kimonos ou mesmo equipamentos, deve comparecer ao abrigo Moacê Alves, no Alvorada. Enquanto isso, com tanta determinação, alguém tem dúvidas que essa turma vai longe? Que lindo projeto, hein? Não tenho dúvida alguma, viu, Valdir? Bom, gente, daqui a pouco começa o Agora. E a Márcia Lasmar conta para a gente quais são os destaques do programa de hoje. Márcia, está bonita, hein, Márcia? Como todos os dias, né? Então seja bem-vinda também ao Boletim, Márcia. Obrigada, Patrícia. A gente se arruma melhorzinho, porque hoje é feriado, né? Dá aquela impressão de que a gente tem um pouquinho mais de tempo, apesar de eu ter acordado mesmo o horário de todos os dias. Você também está muito bem. Um ótimo dia para você. Muito obrigada. Um ótimo dia para todo mundo que está em casa acompanhando aqui o Boletim em Tempo. Realmente, 10h40. Hoje a gente começa o nosso programa da comunidade. A gente vai trazer para você que está aí do outro lado que a polícia prendeu um homem que confessou ter matado a esposa. O crime aconteceu em julho desse ano e ele matou a mulher com uma faca de cozinha. Agora, detalhe, ele já é acusado de ter matado uma ex-namorada 20 anos atrás. Ou seja, o homem não percebe que ele tem um problema. Olha aí, essa cena que você está acompanhando agora aí no seu vídeo, no momento a mulher entrou e pediu a ajuda da sogra, da mãe do homem, e ele já tinha matado uma ex-namorada. Quer dizer, a pessoa não percebe que ele tem um problema sério de violência contra a mulher. Ele foi preso e a gente vai trazer os detalhes durante o programa da comunidade. A gente também vai trazer que uma outra mulher foi assassinada a tiros e foi encontrada lá na Avenida Tarumã, lá no Tarumã, na rua Cecília de Meireles. E o corpo dela ainda está sem identificação, mas mais uma vez a gente vê aí um crime contra as mulheres. Você sabe ainda quais foram as motivações do crime dessa, dessas imagens que você está vendo aí. Mas a polícia já está investigando, o corpo já foi levado para o IML. Foi logo nas primeiras manhãs de hoje que esse corpo foi encontrado e a gente vai trazer os detalhes para você. E a gente também vai trazer para você que está aí do outro lado, que um outro corpo foi encontrado na colônia japonesa, dessa vez o corpo de um homem. E ele foi jogado lá na colônia japonesa, que infelizmente está sendo aí caracterizado como mais um ponto de desova, de cópia, como é conhecido popularmente esse termo, né? Ele foi morto a tiros e também segue sem identificação. Então, essa quarta-feira, feriado de 5 de setembro, dia de elevação do Amazonas da categoria de província, de província, começou aí bastante violento, com muitas características, infelizmente, aí de execução. Esse caso é um deles, que você está vendo que ele está com as mãos amarradas para trás. Então, a gente vai trazer esses detalhes durante o nosso programa da comunidade. Mas hoje não tem só coisa ruim no programa, ainda bem, né? Que hoje é feriado, o pessoal está em casa aí acompanhando o nosso agora, a nossa programação do SBT. Daqui a pouquinho tem receita também, ainda bem, para você preparar um almoço diferente. Hoje, a Ed vai trazer no nosso quadro Menu Saudável, uma receita de farofa de cuscuz. Já comi essa farofa lá no Ed Sabor Natural, onde também tem sorteio de dois vale-almoços hoje no programa. Uma delícia a farofa e você pode variar de acordo com o gosto da família. É daqui a pouquinho, às 10h40. Patrícia. Muito obrigada, Márcia. E para mim, que eu não sei cozinhar nada, vou ficar atenta a essa receita, hein, Márcia? Deve ser muito gostosa com cuscuz, hein? E eu vou guardar um pouquinho para você hoje, tá? Não se preocupa, que sempre sobra todo mundo da redação. Eu quero também. Obrigada, Márcia. Um bom programa para você. Obrigada. Bom, gente, o Boletim Tempo de hoje termina aqui. Um ótimo dia para você. Um bom feriado da pátria. E até a próxima. Tchau.